Mirna Rubin, na maior parte das vezes, é uma antidiva. Será? Bom, pelo menos no espírito da frescura, ela pode ser considerada, sim, uma antidiva. Mas quanto paixões, manias... Uma delas é o aquecimento vocal. Mirna nunca abriu mão de aquecer a sua voz cantando uma de suas obras favoritas. A peça Rejoice Greatly, do oratório O Messias de Reino. Rejoice, Rejoice, Sobre um Orestes, A peça Rejoice de Reino. A peça Rejoice de Reino. A peça Rejoice de Reino. Teja Rejoice de Reino. Amém. Mirna teve a honra de ser convidada para gravar o CD e DVD a obra A Floresta Amazônica de Vila Lopes. A Floresta Amazônica de Vila Lopes. A Floresta Amazônica de Vila Lopes. Mas a temporada de dois anos de A Noviça Rebelde é que foi o ápice da realização de seus sonhos. Poder cantar um papel de tamanha nobreza espiritual, executar uma melodia tão conhecida e enlevar milhares de pessoas a um encontro divino fez com que Climb Every Mountain, ou Sobe a Montanha em português, a canção que lhe rendeu a maior projeção nacional em sua carreira. Sobe a montanha, vai e chega o fim. Faz o teu destino Sonha o teu jardim E o sonho será Tua novo coração Cada dia será Uma nova missão A música vai acordando os corpos São tantas canções São tantas canções para se encantar A música vem Embalar meu sonho E o meu coração Que só quer Que só quer Cantar O meu coração Que é bater, Que é voar Igual colibril Em veloz O meu coração O meu coração É esperto É esperto Mas mento Por aquelas Que não podem ser Sou radiante Saltitante E dançando E dançando Rotando é demais Mas eu sou O meu coração O amor de um E da mãe Bem Bem depois do arco-íris Lá no céu Há uma terra sagrada Que eu já ouvi contar Que eu já ouvi contar Bem depois do arco-íris É azul Onde todos os sonhos Vão se realizar Onde todos os sonhos Ainda não Ainda não